As imagens mostram o momento que o primeiro homem entra numa mercearia, armado, e anuncia o assalto. Logo entram mais três homens e rendem o casal proprietário do estabelecimento comercial. A ação criminosa aconteceu por volta das 21h08min no bairro São João. A gente conversou com as vítimas, um casal de idoso, os quais relataram que quatro indivíduos entraram no local, eles estavam com máscaras, né, e pediram por armas e drogas, segundo as vítimas, eles se identificaram como policiais, né. E segundo as vítimas, eles estavam com colete, armas, e na sequência, eles algemaram com fita que a gente chama popularmente de enforca-gato, agemaram as vítimas e colocaram elas no banheiro e subtraíram do local dois celulares, dinheiro, chocolates e cigarros. E acabaram levando também um veículo spin das vítimas, né, e acabaram evadindo-se do local. Assim como em outros crimes, neste mais uma vez, as câmeras de monitoramento serão essenciais para a resolução do crime. Os homens ainda não foram identificados, mas será possível, pelas características, localizá-los o mais breve possível. Ainda não foram identificados, mas as imagens possivelmente auxiliarão, né, nesta elucidação dos fatos. A tenente reforça que qualquer informação ajudará a polícia nas investigações. A gente pede para a população, né, caso verifiquem esse veículo, é uma spin de cor bege, né, que informe a polícia militar da situação. Um dos indivíduos, a gente conseguiu visualizar que estava de camiseta preta e calça camuflada também. Foram violentos? Não, apenas, né, pediram dinheiros ali e acabaram engemanos. As vítimas não relataram agressão.